o sensor libre no aplicativo libre link ou no leitor é o primeiro passo a gente tem que fazer o libre link a gente tem que desinstalar tá então agora deu os 14 dias o sensor parou de funcionar né tá a mensagem aqui nesse novo sensor então eu vim aqui no aplicativo libre link deixar apertado dedo sobre ele desinstalar ok beleza deixei desinstalado agora já posso ir lá no aplicativo e droplet que é o aplicativo que faz a reativação a versão que eu estou usando aqui a versão 3 já tem a versão 5 ainda não testei para ver se está funcionando bem mas a versão 3 ainda está funcionando bem quando o 3 parar de funcionar e 5 estiver funcionando coloca o link de download para o 5 daí então o primeiro passo é no ready apertei ali eu jogo com o nfc ativado do celular em frente meu sensor já leu o primeiro passo eu vou fazer o segundo passo que eu re-inite clico ali e já venho e faço a leitura através do nfc do celular no sensor novamente agora eu já posso ir lá e na play store e instalar o aplicativo libre link novamente então como eu desinstalei e instalei de novo ele já vai pedir para iniciar um outro sensor sabe a missão ele vai pedir para eu fazer o login coloque o brasil o login a gente pode usar o mesmo não precisa cadastrar uma nova conta a gente só vai seguindo o aplicativo pede quem já tem a conta já clica ali já tem uma conta no libreview já clica ali iniciar a sessão eu vou colocar o meu e-mail clica ali e a minha senha iniciar sessão selecionar ali a caixa de que aceita o aviso de privacidade aceitar a gente já deixa o brasil de maneira que a gente gosta parece que no brasil a gente utiliza sim o intervalo 70 180 seria aceitável a minha glicemia porções de carboidratos gramas eu gosto de deixar só a vibração não gosto de som eu posso passar no próximo essas instruções porque eu já conheço eu não gosto de limite notificações mas você pode opcional se quiser colocar eu já posso fazer leitura de sensor então a mensagem que vem sensor pronto 921 ele vai levar uma hora para reativar no leitor do libre é a mesma coisa a gente só faz o passo 1 e passo 2 depois reativa eu não costumo usar o leitor eu não costumo usar o libre link nem o leitor eu uso o xdrip com o miau miau 99% dos sensores reativam sem problema nenhum no xdrip e daí eu tenho que fazer o outro passo também o terceiro no libre link cerca de 80 por cento dos sensores reativam já no leitor livre cerca de 50 por cento dos sensores só que a gente consegue reativar e aí e aí